Fala galera, beleza? Como vocês estão? Isso aí, turminha, vídeo de hoje aí Vamos atravessar a Marginal Tietê Na madrugada, né? E eu vou falar a minha opinião sobre Esses caminhões de 300 cavalos, né? Cargo, Axor, Iveco, VM Constellation, né? Todos eles que tem 300 cavalos aí Vou falar a minha opinião, né? Porque tem muita gente que me manda mensagem e tal E fala que esses caminhões É no máximo pra 15 mil quilos e tal, né? Então, vamos lá, turminha Fica com o vídeo aí Pra ver a minha opinião aí E vamos bater num papo sobre isso daí, beleza? Fala galera, beleza? Como vocês estão, turma? Tranquilo? Então, é isso aí, turminha Hoje nós estamos aqui na madrugada Vamos atravessar a Marginal Tietê Né? Estamos chegando aqui já no finalzinho da castela Pra acessar a Marginal Vamos ali no Guaratinguetá hoje, turma E vamos bater um papo aqui Enquanto a gente atravessa a Marginal Vocês viram a Marginal na madrugada Agora são 4h e 6h da madrugada A gente tem até as 5h pra atravessar a Marginal até na outra ponta, né? Eu vou seguir ali pela Ayrton Senna Vou tocar a Ayrton Senna direto Hoje minha rota tá por lá Eu não curto muito pela Ayrton Senna Por causa do seguinte Ela venta demais, né? Apesar que hoje Hoje eu tô com a carreta Com aquela verde lá Que ela é meia granelera, né? Na verdade é uma carga seca com a tampa alta, né? A parte do granelera dela tá desmontada Então ela não segura tanto Mas quando eu vou com a Cyber por ali Segura muito, né? Venta demais lá Eu prefiro pela Dutra E pra quem é autônomo também A Dutra é melhor pelo seguinte Você paga um pedágio a menos, né? Pela Ayrton Senna Você paga um pedágio a mais até Taubaté A Ayrton Senna vai até Taubaté lá, né? Depois vai virar Carvalho Pinto Então bater você tem que voltar pra Dutra E nesse trecho aí você vai pagar um pedágio a mais Então um pedágio a mais desse caminhão Tem cinco eixos Cinco eixos no chão É mais ou menos três e pouco ali o pedágio Vai dar quinze contas a mais, né? Dezesseis contas a mais a viagem Então é isso aí, turma O copo de hoje, turma Isso é o seguinte Muita gente me fala assim Eu vejo em muitos comentários, né? Ah, esses caminhões de 300 cavalos não prestam Só prestam pra puxar Carguinha de 10 mil quilos Quinze mil quilos Passou disso, é uma porcaria Bom, turma A realidade é o seguinte 300 cavalos Se você colocar aí o peso de balança Igual nesse conjunto aqui Que seria de 41,5 Você passa na balança de 41,5 Na reta ele vai andar de boa Na subida ele vai sentir Vai, vai sentir Mas Por que o pessoal Tá com essa visão? Porque os caminhões de agora Os mais fracos Estão com 400 cavalos 440 Né? Então, vamos dizer assim Não seria o mais fraco, né? É O mais Como se diz? O mais O normal, vai O normalzinho aí Vamos considerar Que se fosse Um carro O motor de carro Seria o que? Um ponto 6 Ali pra um ponto 8 Mais ou menos isso aí Né? Vamos jogar um ponto 6 Que ali É o 440 460 Essa potência aí Né? Pra vocês terem uma ideia Nos anos 90 O Scania V8 Era 450 cavalos Agora 450 Tá nos 6 cilindros Né? Essa foi a evolução Caminhão de 300 cavalos Como que era a questão Dos 300 cavalos? Tanta gente aí Não é louca Pelo jacaré? Quantos cavalos tem o jacaré? O 111S Vamos pegar o 111S Né? Nem vamos pegar antes Do 111S 111S Não tem 300 cavalos Acho que é 290 E alguns quebrados lá Acho que é 296 Não dá 300 Não dá 300 Vamos pegar o N10 É tudo da época ali N10 Dá 300 O N10 Quando ele saiu Interculado Quando ele saiu interculado Acho que já era o NL Já tinha virado NL 90 Aí que ele veio com 300 Mas ele era 260 Em 84 ali Depois ele vira 275 Não tinha 300 cavalos E puxava 41.500 quilos Vocês estão entendendo Na época lá Era a Terezona A 19 Acho que era 32 A 32 Acho que ela era Mais forte Ali né? Vamos dizer assim Ela tinha 320 Mas acho que também Não dava 320 não Devia ser menos É 300 e uns quebradinhos Não chega 320 não Tem a 1929 A primeira Tereza 290 cavalos O Fietão O Fietão O 190H Que é da época É quanto ali também? 290 300 cavalos Então antigamente Turma Os caminhões O que hoje é 440 Antigamente era Antigamente era Era 300 Né? Teve essa evolução São 150 cavalos Quase de diferença Da época Então Antes puxava Agora não pode puxar É Essa que é a questão Né? Vamos lá Outra questão O que que diferencia Daquela época Pra essa? A litragem do motor Mais nada Aquele motor Tinha 10 11 litros Era essa média Esse daqui Esse Atego aqui Né? Que é a 1933 Ela é motor Não Esse Atego não Esse Atego Esse daqui é um Atego 1933 Ele tem motor Do Atego É um motor De 7 litros E 200 Ai Mas é um motor De pequeno É um motor De pequeno Mas ele dá potência Né? Se colocar ele Com o Jacaré Com o N10 Com a Terezona Eles vão dar igual Vai subir igual Não vai Ai Aqueles lá Vai na frente Não vai Vai ser igual Né? Agora se for comparar Com os de hoje Aí esquece Os de hoje É motor 12 litros 13 litros Né? Então vamos pegar Um 12 litros Da época O N12 Era 330 cavalos A potência desse caminhão Era um 12 litros Quantos litros a mais Que esse caminhão aqui? 5 5 litros a mais Que ele Pistãozão A diferença Né? Então o que Que eles tinham De diferente? Torque em baixa Por exemplo Ele tinha torque Aqui ó Esse daqui Ele trabalha Com um giro Um pouquinho mais alto Aquele lá Ele tinha um torque Né? Tinha um pouco De torque Não quer dizer Que ele também Não trabalhasse Com giro alto Porque quem já Viu esses caminhões Antigos Trabalha com giro alto Igual esse Né? Não é um giro baixo Ali não Então turma Quando o pessoal Fala É porque É um pessoal Mais jovem Né? Que tá já Acostumado Com esses caminhões Mais potentes Então eles falam Que esse aqui Tem que andar Com 10 mil quilos Passou disso É uma porcaria Não é Pela fábrica Fala que esse daqui Ele puxa até 48 e meio Né? 48 e 300 Esse aqui 48 e 300 É ele trucado Então quer dizer Eu posso trocar ele Engatar uma carreta 3 eixo E trabalhar tranquilamente Colocar 30 mil quilos De carga nele Ele vai arrastar? Vai Vai devagarinho? Vai devagarinho Na sumida Na reta ele embalou Ele vai embora Vai embora Não tem crise Né? Uma coisa que eu vejo Assim É Uma coisa assim Que pra mim É a parte de visão Da pessoa Né? Que eu Tem que mudar Né? O brasileiro Tem mania De carregar peso Não Eu tenho que Carregar peso Pra mostrar Que eu sou O cara Né? O meu caminhão Tem que puxar O limite Mais que o limite Pra mostrar Que eu O meu caminhão É melhor Do que o outro Gente Visão totalmente Errada Totalmente Errada Se você É um autônomo A sua visão Tem que ser o seguinte Quanto menos Peso Puxar Melhor É igual Hoje Eu tô aqui Com 13 mil quilos Pô É peso de truque É peso de truque Já tá no limite Do truque ali 13 mil quilos Tá no limite Do truque O truque Tá chorando Com 13 mil quilos Como que eu tô aqui Com 13 mil quilos Ó Tô Tendo risada Tô só triscando aqui O bichão tá Um milhão Tô só triscando aqui Ele não tá fazendo Nem força Praticamente Na subida Ele tá sentindo Sente Ele é 300 cavalos É Esse meu conjunto Já é pesado Esse meu conjunto Aqui Essa carreta Que eu tô Ela pesa um pouquinho Então esse meu conjunto Vazio Deve estar ali Entre 13 mil e meio E 14 mil quilos O cavalinho é leve Mas essa carreta É pesada Né Só dá as tampas dela Tem umas tampas altas Então ela é pesadona E Então eu devo estar Com 14 mil quilos Com mais 13 Vai dar 20 27 27 mil quilos Entenderam? Vou estar com 27 Então se você for ver Ai você tá o que? Com peso de bitruque Tô com peso de bitruque aqui Aí já vão falar Não então Isso aí é o ideal Pra esse caminhão Bitruque 300 cavalos é bitruque Tudo bem Caminhão novo agora Tá saindo bem forte Mas a A questão é o seguinte Eu tô com um cavalinho Que eu tenho Motor e câmbio Pra puxar peso Pra puxar O peso de balança Dele Tenho Mas eu vou puxar isso Posso puxar Mas a minha visão É o que? É quanto menos Eu puxar melhor Eu vou gastar menos pneu Vou gastar menos freio Vou gastar Menos diferencial Eu vou gastar tudo menos No meu caminhão Vou forçar menos Pra puxar Então O que que é melhor? Eu tenho O caminhão Que ele Vai aguentar Puxar o peso Na hora que eu não tiver Uma carga leve Eu tenho só uma carga pesada Beleza Bora Ele aguenta Né? Mas o meu ideal É o que? Puxar coisa leve É leve Leve Ele vai me dar média Não vai gastar O meu motor Vai aguentar mais tempo Minha caixa Vai aguentar mais tempo O meu pneu Vai aguentar mais tempo Né? Caminhão pesado Olha o pneu da tração Como ele força Pra puxar Principalmente numa subida Ele crava ali Vem querendo patinar E tal Porque ele tá forçando Tá gastando pneu Ele leve Ele vai forçar Não vai Os pneus da carreta Lá 13 mil quilos Lá em cima Lá Vai ver a condição Dos pneus Como que tá O pneu tá normalzinho Tá de boa Crava peso Lá em cima Pneu estufa Na hora que você vai Fique Aí você olha Que essa curvinha aqui Puxa É uma curvinha Bem simplesinha Do jeito que tá ali O pneu só tá deslizando Por cima Você crava peso Ele sai arrastando Assim ó Ele sai fincando No chão Quer dizer Você tá forçando o pneu Tá gastando Comendo a borracha Né? Só tu cove a borracha Essas pontinhas de pedra Que ficam Tudo a borracha Entenderam, turma? Então o brasileiro Tem que mudar É a visão É a visão Ah, mas esse caminhão É fraco É fraco Tem modelo A média que ele dá A média que ele dá Um 12 litros Vai dar? Não dá Não dá não Pode colocar os dois Com o mesmo peso Esse aqui vai dar Mais média Do que o 12 litros Ah, mas nunca Igor 12 litros Não vai fazer força Mas o pistãozão Dele é maior Ele vai beber mais Tem essa questão Turma Entenderam? Ó, pra vocês terem uma ideia Eu tô na marginal agora Ele tá com média De 3,33 Vamos ver lá no final Da marginal Quanto que ele vai dar Tá com 3,33 Quando eu chegar lá No final da viagem Eu vou mostrar pra vocês Tá? Aí eu paro lá no pátio Lá eu mostro aqui Quanto que ele chegou lá Né? Lá vocês vão ver A média Com que ele vai chegar Então turma Tem essa questão Né? O pessoal tem que tirar Esse mito da cabeça Ah, é um caminhãozinho fraco? É um caminhãozinho fraco Se fosse meu Esse caminhão aqui Eu tava dando Era risada Tava dando risada Caminhão econômico Porque se eu sou autônomo O que que eu vou querer? Caminhão econômico Manutenção mais baixa Né? E vai onde o outro Vai? Vai Ahn Vai demorar um pouquinho mais? Vai Dependendo da distância Vai demorar o que? Uma hora? Duas horas? Meia hora? Depende Depende muito Né? Do jeito que você anda Você vai querer andar Cravando o 90 nele? Ele vai andar Vai andar também Vai forçar? Vai forçar Entendeu? É a condição Turma Isso aqui é um caminhãozinho Pra você andar 80 por hora Tranquilo A maioria das seguradoras Aí tá pedindo 80 Então tem necessidade De eu andar 90? Não Porque a seguradora Tá pedindo 80 Se me der um problema Eu tiver a mais Eu tô lascado Né? Eu vou tá literalmente Ferrado Então É Ele atende as condições? Atende perfeitamente Né? Caminhão muito bom Gostoso E E é isso O pessoal tem que tirar Da cabeça Esse negócio De carregar peso Carregar peso Não Você tem que carregar Menos peso Menos peso O pessoal fala tanto Dos Estados Unidos Porque os Estados Unidos Isso, aquilo Vai vir as carretas Dos Estados Unidos É dois eixinhos As carretas lá Nossa é três Quatro eixos Né? Dois conjuntos Do nosso Dois vagão Puxando Dos caras lá Dois eixinhos Cavalinho Trucado Pra vocês terem uma ideia Um cavalo Trucado Com uma carreta Dois eixos Na balança Ele passa Com menos peso Do que O cavalinho Toco Com uma carreta Três eixos Ó Cavalo Trucado Ele leva Vinte e três mil Quilos De PBT Carretinha Dois eixos Dezessete Então Vinte e três Com dezessete Quarenta Certo? Carreta Três eixos Vinte e cinco e meio Só na carreta Cavalinho Dezessete Quarenta e um e meio Quer dizer Com esse conjunto Eu levo Mil e quinhentos Quilos a mais Do que um cavalo Trucado Com uma carreta Dois eixos Nos Estados Unidos Lá que o pessoal Fala tanto Dos Estados Unidos Eles ainda Andam com Mil e quinhentos Quilos a menos Lá Quando eles Estão pesadão Qual que é a potência Do motor Dos caras Seiscentos Cavalos Essa média Aí lá Né Seiscentos Quinhentos Essa média Quer dizer Os caras Tem motorzão Pra não Puxar peso Aqui a gente Não Aqui a gente Quer puxar peso Aqui a A potência De motor Mais forte Nossa Quinhentos Sessenta Assim né Que é do dia a dia Não vamos colocar Esses fora de estrada Aquele Volvo Setecentos e cinquenta Que puxa Os Os Dimensional Lá Não Normal Quinhentos e sessenta Quinhentos e quarenta Isso daí É a nossa O nosso normal De estrada O nosso top De estrada Né Aí tem os V8 Da Scania Que dá Seiscentos e vinte Se eu não me engano Beleza Então vai Seiscentos e vinte O nosso top Os caras Põem no nove eixo Setenta e quatro mil Quilo de PBT Os caras lá Com seiscentos Tá puxando quarenta A metade Praticamente Então tem isso A gente tem que pensar Em levar menos peso Levar menos peso Vai te dar menos manutenção No caminhão Vai te dar mais economia De várias coisas Né Sua viagem Vai render Vai Vai render mais O caminhão não tá fazendo força Ele tá indo de boa Então essa Essa que é a nossa visão Tem que mudar Né Mudar a visão De carregar menos peso Aqui Eu Se você virar pra mim E falar assim Igor Ali você tem uma carga De vinte e quatro mil quilos E você tem Uma de dez Mesmo eu estando com a carreta Tá de dez aí Uma vinte e quatro Só pra mostrar que eu Que eu levo peso Eu não Não Eu quero saber É de menos peso A de dez aí A de dez aí Que eu não quero saber Que tá Forçando nada não Essa é a nossa visão Nossa visão tem que ser essa Né Levar menos peso Menos peso Pra vocês terem uma ideia Esse meu conjunto aqui Vai Quatorze mil quilos Ele pesa vazio Se eu passo na balança Com quarenta e um e meio Dá pra mim jogar aqui Vinte e sete mil e quinhentos quilos Nessa carreta Eu vou estar dentro Do peso de balança dele Olha o peso que ele leva Vinte e sete mil e quinhentos Muita gente vai falar Ô Lu Isso daí é peso de cavalo trocado É peso de LS Isso É peso de LS Só que O meu conjunto é mais leve Minha carreta é pequena Essa carreta aqui É de doze metros E quarenta Acho Doze e cinquenta Ela é pra Vinte e quatro paletes De um metro Se for o paletão De um e vinte Ela cabe vinte paletes Né Ela é pro tamanho Do contêiner grande Entendeu É o tamanho Da granelera Que o pessoal usa Pra trazer grãos lá Do agro Né É essa Essa carreta aqui Não é outro tamanho Aí lá no agro Tem uma pouquinho maior Que é de Que acha Aqui Tem uma de De Treze e sessenta Que seria De vinte e seis paletes Né Só que o que Que o pessoal Do agro faz Eles precisam De um implemento Mais leve Pra levar mais carga Pra levar mais peso Porque eles trabalham No peso Né Então é esse tipo De carreta Então aqui Ó Se vocês forem ver Com esse pezinho Aqui Eu levo Um peso De caminhão De De três De LS Ah legal Igor E se você tivesse Com uma Vanderlei Aí Se eu tivesse Com uma Vanderlei A Vanderlei É trinta mil quilos Uma Vanderlei A três eixos Trinta mil quilos Mais Dezesseis e meio Do cavalinho Dezesseis do cavalinho Né Quarenta e seis e meio Quanto que falta Pro trocado Pra LS Dois mil quilos Eu vou levar O mesmo peso Da LS Vou levar O mesmo peso Porque A carreta é leve Meu cavalo é leve Né Não Não Minto Uma 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 Vanderlei A três eixo Vai dar Vai ser Uma Trinta pallets Mais ou menos Vinte e oito Trinta pallets Ela é mais pesada Só a carreta Vai pesar Em torno Se for uma baú Oito mil quilos Mais ou menos Oito e meio Só a carreta Se for uma Uma Cider Próximo dos dez Eu tô com dezesseis Certo? Seis do cavalo Seis e meio do cavalo Com mais Vai Dez da carreta Chutando alto Daria dezesseis Se eu tô com uma carreta De nove mil quilos Vamos colocar Vai nove mil quilos Com dezesseis e meio Vai dar quinze e meio Eu consigo pôr Trinta mil e quinhentos quilos Na carreta Quanto que é que leva A A trucada Trinta mil quilos Né Uma LS Vai levar trinta Leva o mesmo peso Né Pra vocês terem uma noção Eu ponho trinta mil quilos Nesse caminhão E ainda tô abaixo Do que ele Pela lei Que ele Leva Que ele leva Quarenta e oito Trezentos Tô com dois mil a menos Então que vocês terem uma ideia Dependendo de como você fizer A montagem do seu conjunto Você vai levar peso? Vai levar peso Com caminhãozinho fraco Né Mas você vai forçar E a visão não é essa Não é você ficar Arrastando peso Tem cargas Que não tem jeito Tem cargas Por exemplo Igual essa Areia Areia Pedra Não tem como você não levar peso Ela é pesada Né Então aí você Você vai ter que levar peso Mas por exemplo Você trabalha numa carga seca Você trabalha num baú Você vai buscar levar menos peso Né Tem operações que dá pra você levar menos peso? Tem Então aí você vai levar menos peso E você tem um caminhão que leva peso? Tenho Então numa eventualidade Você leva o peso Só que você tem que dar visão Pra não levar o peso Né Trabalhar no leve Menos desgaste Mas é isso aí Aqui já é a saída da Dutra Né Quem vai pra Dutra Se joga ali na esquerda E como nós vamos pela Ayrton Senna Vamos tocar em frente aqui Só seguir em frente E é isso aí Ele já tá com 3,47 de média Então é um caminhão bom de média É um caminhão bom de média Então é Essa é a pegada Aí vão falar Ah mas você tá dando a média Porque você tá leve Independente Se eu tivesse mais pesado Por exemplo Eu ia cutucar ele aqui Eu ia tirar o pé do acelerador Ele ia andar embalado Certo? Ele leve Eu tenho que ficar acelerando toda hora Ele não vai ficar embalado Então Se você parar pra analisar Ele leve Ele consome mais Do que ele tanto pesado Porque eu tenho que ficar acelerando toda hora Né Principalmente quando eu tô com a saída Quando eu tô com a saída E eu tô pesado Porque eu tô indo carregado Meu Eu vou mó de boa com a saída Ah Dá uma média da hora Quando eu volto vazio Ele gasta mais Por que ele gasta mais, Igor? Porque a saída Vem segurando Ele não embala Ele não tem peso Pra ficar embalando Né Então Tem isso Vocês podem prestar atenção Dependendo do implemento Que você tiver Vazio Você percebe Que você força mais o caminhão Porque você tem que ficar acelerando mais Então é isso aí Turma Aqui nós vamos que vamos Chegando a final da Marginal TGT Já vamos passar ali Na fazendinha do Corinthians E vamos tocar Aí a gente mata Então o papo de hoje Era isso aí Essa questão dos 300 cavalos É bom Não é É bom Na minha opinião É bom Principalmente pro autônomo Né Se vocês descerem Na parte do porto Turma O que vocês vão ver Daquelas empresas Que puxa container Um caminhão de 300 cavalos Não é brincadeira Você pega Por exemplo Lá embaixo Marimax Tem um monte de 33 A Marimax É Qualquer outra empresa Lá Caramba Fugiu agora da memória Tem bastante 33 Também Ai caramba O nome é Laranja e branca Tem muito caminhão Aí pra cima G-Log G-Log tem um monte de 33 Né Então Tem As empresas O que que acontece Ela vai trabalhar o que Na economia Caminhão econômico Manutenção mais barata Né Tá indo no mesmo lugar Que o outro Tá Aí o que que ela faz Ela deixa esses motorzão Caminhãozão Motorzão Pra fazer os tiros mais longos Né Pra fazer os tiros mais longos Ele anda mais Tal né Ele sobe mais Então ele vai fazer A viagem do cara render Viaje perto Por exemplo Viaje aí De até 500 quilômetros Né Esses caminhões aqui Ó Te dá risada Até mil quilômetros Pra você rodar Você vai com ele Tranquilo Né Você vai com ele Tranquilo Porque Geralmente mil quilômetros Aí você vai calcular Mais ou menos O horário Você vai fazer Um pouquinho Mais de um dia Né Porque Dependendo da hora Que você chegar Você vai dar Você vai dar uma paradinha Antes Pra poder Não ficar correndo risco De assalto Lá na porta do cliente Né Então você vai fazer Esbembolado Né Você vai calcular Você vai planejar Sua viagem Pra sair perfeito Né É Mas vai de boa Caminhão bom Vai tranquilinho Ó Aqui nós já estamos Com média de 3,54 Né Então é isso aí Turma Eu queria dizer Era isso Caminhão 300 cavalos Minha opinião Vai perfeitamente Vai tranquilo É que a gente Tem que mudar A nossa visão A gente tem uma visão Errada Né Tem uma visão Errada E com o autônomo Meu Nada melhor Que um caminhãozinho De baixa manutenção Né Todo mundo Quer lá Que puta caminhãozão É igual o carro Você quer o melhor Tal Mas às vezes A sua condição Você não consegue Manter aquele melhor Você tem que manter O mais baixo E no caso do motorista O mais baixo É os 300 cavalos Né Aí é aquela questão Que o pessoal também fala Ah Você tem o dinheiro Pra comprar Um Igual Vamos supor Vai esse caminhão aqui 300 cavalos Esse daqui é um 2018 E vamos colocar Que Tenha um mais forte Vai um Scania Um Volvo Que seja Qualquer um desses aí Mercedes Iveco Motorzão Ah Forte Só que lá 2005 Vamos supor Qual que você vai preferir Eu preferiria esse Mais novo Vai me dar menos manutenção Vai no mesmo lugar Que o outro Entendeu Então Eu vou me meter Numa bucha Caminhão Bem rodado Judiado Né Gastando Não vai me levar Nada Quero economia Né Um caminhão Quebrado Quantos dias eu tô parado Não tô ganhando Então Você tem que pôr tudo E sair na ponta do lápis Aí turma Aqui ó Inicia Ayrton Senna Né Inicia Ayrton Senna E Aí aqui já Ayrton Senna Agora são 4 e 36 Então nós gastamos aí 30 minutos Pra atravessar a marginal Né A marginal é 60 por hora Caminhão Sem trânsito Foi 30 minutos Na madrugada E agora turma É o negócio aqui É acelerar Né Acelerar Agora nós vamos Até o final Aqui E vamos se jogar Com a Doutra Que tá batendo Então é isso aí Galera 238 quilômetros 60 litros Gasto E Média de 395 É isso aí Né Turma Com Carguinha aqui Com 13 mil quilos Né Então tá aí Turma Aquele abraço Fiquem com Deus E até a próxima Turma